Música Fala galera ligado aqui no Jornal de Brasília Mais uma semana de Agenda Brasília E ó, essa semana a gente traz novidade Tem umas estranhas rolando por aí Espaços novos Então fica ligado e confere no site JornaldeBrasília.com.br Acesse, segue a gente nas redes sociais E vem conferir comigo a agenda completa Dessa semana Então vamos nessa Vai rolar sábado lá no Botanic Que é um espaço novo aqui em Brasília De festas e entretenimento É lá no setor de Clube Sul Vou deixar aqui o site do Jornal Pra você entrar lá e conferir Todos os detalhes de onde é que fica esse espaço novo Pra você ir lá conhecer Rio Eu Te Amo Um projeto do Grupo Fã Que já vem aí há alguns anos E ó, é sucesso Essa edição vai rolar Grupo Revelação MC Dom Juan E ó, muito mais DJ Resident Então confere Os ingresos estão a partir de R$90 Lembrando que a censura do evento É de 18 anos, né? Porque dá pra levar a molecada Pra ficar bebendo Então já sabe Vai lá curtir um pagodinho Um sambinho Enfim Tudo By Rio Então fica ligado JornaldeBrasilha.com.br Você pode conferir o evento na íntegra E vai rolar lá no Complexo Fora do Eixo Hoje e amanhã Lembrando que começou ontem Mas se você perdeu Pode ir hoje e amanhã Hoje vai ter Yuri Martins E amanhã tem Bruno Bay e Bruno Martini Tocando ali o melhor da House Music Hoje vai ter um funkzinho Rio E ó, ingressa a partir de R$40 Fura no filo.com.br Já sabe E acesse JornaldeBrasilha.com.br Pra você conferir todos os horários Lembrando que a classificação do evento É de 18 anos Lá no Complexo Fora do Eixo É um festivalzinho antecipado aí do Halloween Que é na segunda-feira, né? Mas a galera já tá emendando aí pro fim de semana Então confere lá e vai se divertir E pra você que acha que evento bom é evento pago Se enganou Vai rolar lá no Tagua Parque Evento grátis, galera Gratuito Lá no Tagua Parque, ó Sexta, sábado e domingo Lembrando que sexta-feira, hoje Tem Léo Magalhães Sábado, Nayara Azevedo E domingo A gente tem a rapaziada do Dia Propósito Pra fechar com chave de ouro O final de semana da Agrotoura Brasília Que acontece aonde? Tagua Parque Lembrando, mais uma vez O evento é grátis Então já sabe Acesse aqui, ó JornaldeBrasilha.com.br Pra você ficar por dentro das informações do evento Lembrando que começou na última quarta-feira E vai até domingo Então, se você perdeu aí a quarta e a quinta Não vai dar bobeira Corre lá, confere E marca sua presença Pra curtir um showzinho gratis Que todo mundo gosta, né galera? E pra fechar a nossa agenda Com chave de ouro Eu vou rolar o CCBB Educativo Brasília Lá no CCBB O acesso é gratuito Mediante a retirada do ingresso Lembrando que a classificação do evento é livre E ó, você pode conferir a programação completa Aqui JornaldeBrasilha.com.br E é isso galera Infelizmente o que é bom dura pouco Mas semana que vem eu tô de volta Trazendo os maiores destaques Do seu fim de semana Então, acompanha a gente nas redes sociais E arroba o Jornal de Brasília no Instagram E segue a gente lá Facebook, Twitter, TikTok Acesse JornaldeBrasilha.com.br Confere todos os eventos aqui na agenda Na íntegra Eu vejo vocês semana que vem Tchau Tchau